Olá, muito boa tarde. A partir de agora você fica bem informado com as notícias principais da nossa cidade, da sua cidade, da nossa região nesta sexta-feira. Ufa, que sufoco, hein, gente? Com dois gols nos acréscimos, o Brasil conseguiu a primeira vitória no Mundial da Rússia. Você vai ver o sofrimento da torcida em Taubaté durante o jogo. E depois a vitória começou em São José dos Campos uma blitz da Lei Seca. Os detalhes desta operação você vai ver ao vivo, já já. E você vai ver também que Taubaté confirmou mais duas mortes por gripe na cidade. A campanha de vacinação, só para lembrar, termina hoje. E em Pindamonhangaba, a luta contra a dengue vai continuar durante o inverno. Tudo isso e muito mais agora no Bande Cidade, primeira edição. A estação mais fria do ano pode ser uma aliada na luta contra o inimigo já bastante conhecido, o Aedes aegypti. Se no verão o mosquito ganha força, é durante o inverno que as chuvas diminuem e há menos chances de formação de novos criadouros. Focada na prevenção de doenças como dengue, zika e chikungunya, a Prefeitura e a população de Pindamonhangaba reforçam o trabalho de prevenção. Você já viu essa imagem. Até parece reportagem antiga. Mas é só assim, com campanhas repetitivas, que é possível vencer o Aedes aegypti. Na casa também tinha água parada, também tirei tudo lá, cimentei. Porque evita, né? Evita de aparecer mosquito, né? Tem que estar fiscalizando as casas por causa de água, tudo, né? Evita bastante coisa, né? No início do ano, o índice de infestação do mosquito em Pindamonhangaba estava em 6,5. Ou seja, a cada 100 vistorias, havia larvas em pouco mais de 6 imóveis. E a cidade vivia o risco de epidemia. Hoje, essa média caiu para 1,7. Resultado que o diretor da Vigilância Epidemiológica atribui ao constante trabalho de prevenção. Nós fazemos essa visita o ano inteiro, né? Aqui no município de Pindamonhangaba, nós já passamos mais de 60 mil imóveis. Então, no mínimo, uma vez ao ano, a gente faz essa visitação junto a essas imóveis, né? Por isso que a população também precisa se manter alerta e fazer essa visitação em seu quintal, no interior de suas residências, constantemente. A população aderiu a essa campanha, né? Justamente para que consiga eliminar qualquer tipo de criador do mosquito e também fez essa eliminação. Em 2014, a Prefeitura decretou o estado de calamidade pública após a cidade registrar mais de 3 mil casos de dengue. Ano passado, houve 30 registros. E de janeiro até hoje, 26 pessoas contraíram a doença. Preocupado com a saúde da família, Marcos, todos os dias, faz uma vistoria no quintal. Faço a minha parte. Eu não deixo vasos com água. Sempre faço a minha parte. Todo dia eu estou olhando porque faz parte. Pode olhar onde eu morava também a mesma coisa. Calhas também, óleos, entendeu? Sempre está limpinha. Porque aquele acúmulo de água, né? Vai deixando onde cria os mosquitos, né? Apesar do risco de epidemia ter diminuído, o índice de infestação do mosquito aqui em Pindamonhangaba ainda está acima do tolerável. 1,7. E o Ministério da Saúde recomenda que esse número fique abaixo de 1. Por isso, as campanhas de conscientização acontecem um ano inteiro. E agora, no inverno, o clima frio e seco torna-se um aliado no combate ao mosquito. Nessa época de inverno e outono, existe a diminuição das chuvas, né? Da época de chuva. Então, naturalmente, qualquer superfície que possa acumular água, ela deixa de ser um criador. Porém, vale ressaltar que esse mosquito fica ali, né? Essa larva fica ali em até um ano. Então, qualquer superfície que tenha contato com a água, em 10 minutos ele já torna a larva. Terrenos baldios também entram no roteiro dos agentes para notificação dos proprietários. Em julho, o trabalho vai continuar. Afinal, a prevenção não é só a dengue, mas ao vírus zika e a febre chikungunya, também transmitidas pelo Aedes aegypti. Doenças que passam longe da casa de Dona Elayna. É uma preocupação que a gente tem que ter diariamente, né? Está limpando e está procurando deixar sempre limpo, sempre lavado, sempre as coisas viradas de ponto de cabeça para não deixar juntar. Porque vem a chuva, né? Se a gente não tomar o cuidado, a gente mesmo é picado, né? A Secretaria de Saúde de Taubaté confirmou ontem mais duas mortes por gripe na cidade. As vítimas são duas idosas, uma de 84 anos e a outra de 63, que morreram no início de maio. Taubaté soma agora oito mortes por gripe. A campanha de vacinação termina hoje às três e meia da tarde. A região ainda contabiliza mais uma morte por gripe em Lorena e duas em Jacarei. Dois jovens de 18 e 19 anos foram mortos a tiros ontem à noite no bairro Ipiranguinha, em Ubatuba. Eles foram baleados dentro de uma casa por dois suspeitos que chegaram em uma motocicleta. No local foram apreendidos cadernos com anotações sobre a venda de entorpecentes, uma touca ninja e celulares. A polícia civil suspeita que o crime tenha sido motivado por tráfico. Em depoimento na delegacia, a família das vítimas informou que eles eram primos e já tinham recebido ameaças por terem cometido assaltos na região. Ninguém foi preso até o momento. Ainda em Ubatuba, um homem foi detido nesta manhã por tentativa de estupro. O caso foi registrado no último domingo na região do Lázaro. O suspeito tentou cometer o crime no momento em que a mulher seguia para o trabalho, mas ela conseguiu escapar. Nesta sexta-feira, ele foi encontrado pela polícia civil, reconhecido pela vítima e preso. E um bar foi furtado nesta madrugada na Zona Oeste de São José dos Campos. Criminosos invadiram o local no Jardim das Indústrias e fugiram, levando uma televisão. A polícia militar realizou rondas pela região e nenhum suspeito foi encontrado. A PM ainda orientou o proprietário a registrar boletim de ocorrência na polícia civil. Depois do intervalo, ao vivo, as informações sobre a Blitz da Lei Seca que acontece hoje em São José dos Campos. E também, você vai ver como a torcida de Taubaté acompanhou a vitória sofrida do Brasil sobre a Costa Rica no Mundial da Rússia. A hora certa para você, uma hora e um minuto. A gente volta já já. Tchau, tchau. Tchau, tchau.